Fala Players! Trazendo hoje novamente Angel Saga, deixa o like e se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e bora continuar aqui no capítulo 6, não sei se chega no boss hoje, mas vamos lá, subindo os andares aí do capítulo 6, ganhando aí também novos poderes né E tudo mais. Aqui tem um Lizard, um Lagarto. Boa, vou mudando sequência Boa, e agora vamos para Wave 3 Tô vendo que eu tô começando a perder vida aqui né Os monstros aí tão começando a dar dano Mesmo com esse set poderoso aqui. Sabia que uma hora isso acontecer, demorou mas chegou o grande dia Agora vamos eliminar aqui esses anjos, ou sei lá o que que é isso Tomei alguns golpes ali, mas é isso, vamos continuar. Agora eu tenho que escolher uma carta, morte instantânea, vingança ou contador Vou pegar essa primeira carta aqui Tem uma chance ali embaixo de eliminar o bicho nenhum golpe Não deve funcionar aí chefe Bem provável que não Ai ai velho Ele tentou ali o último golpe dele de sorte Mas não funcionou não Mais um andar aí Mais um andar aí Concluído Vamos já para o próximo Agora é o andar 10 Décimo andar do sexto capítulo Aí 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 O que aconteceu ali velho Buraco negro Ele abriu Deu algum dano nos caras Ai 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 Vamos Tentando escapar aqui deles E vamos pro próximo Tá tenso aqui mas dá né, vamos lá que dá Tá tenso aqui mas dá né, vamos lá que dá Mais um andar Mais um andar Ai ai velho Explodiu tudo Vamos lá Pro boss agora Cavaleiro lunar Tá tenso aqui velho, mas dá Legal Boa Mais um andar aí Mais um andar aí Concluído Décimo andar Vamos lá Vamos lá Bom Bom Agora é o décimo Primeiro aí andar Vamos que dá Essa é a primeira wave desse andar aqui E Esse andar aqui Aumenta a velocidade de ataque Aumenta cada dano de habilidade Vamos pegar a velocidade de ataque mesmo Vamos lá Acho que deu um bug na câmera Mas vamos continuar Vamos que dá Também na terceira wave Ai caralho Chegamos aqui no Thunder Mega Mage Que loucura Foi bem fácil ganhar desse cara aqui na verdade Bem de boa Voltou Já era a hora Bom aqui tem uma recompensa para eu pegar Ou será que aquelas stages que eu tenho 3 coração Acho que é isso São 4 waves São 4 waves Eu não posso tomar 3 golpes aqui nesse tipo de fase Se não eu perco Se não eu perco Se não eu ganho recompensa Vamos lá Vamos para a terceira wave Então Eu não lembro se tem boss nesse tipo de fase Mas eu acho que Eu realmente não lembro Vamos ver ali na hora que passar para a quarta wave É uma wave a menos Então eu imagino que não tenha Mas realmente não lembro Nossa minha rinite hoje está zica zica da balada É realmente não tem boss não Nesse tipo aqui de fase Mas pegamos a recompensa final Que é o que importa né Legal Uma interrogação Outra fase de coração de novo De 3 coraçõezinhos Sai velho, o bicho me atropelou Eu não estava esperando isso Que tenso Agora são vários baús me atacando Deu bom, deu bom Vamos na sequência Desviou Opa, desviou, desviou Se eu tomar mais um eu perco Tem mais um andar ainda Mas já ganhei um poder Vou pegar dividir Isso vai me ajudar bastante Próxima sala Calma Vários baús aqui me atacando Legal, então é isso players Esse foi mais um episódio de Angel Saga Valeu, falou e até mais Tchau Tchau